Tchururururu, tcharararara Faz o tcha-tcha com a mão Faz o tcha-tcha com o pé Eita, quase que eu aprendo a coreografia Chama na pressão Você é o repertório novo nessa caninha E a fortidão Eu pulo o camarote com CD parada Uma pegada bem fantástica O dia chegou a virar Eu pulo o camarão Ele me perguntou E o camarão é esse que a galera já vem Tchurururu Faz o tcha-tcha com a mão Faz o tcha-tcha com o pé Tchurururu, tcharararara Faz o tcha-tcha com a mão Faz o tcha-tcha com o pé Oi! Se morrem sem relações Que chama aí, seu bandinho Se é que é pegada, se é a gana Não sou ninguém como tira Eu pulo o camarão As canções de caraca Faz o tcha-tcha com a mão Ele me perguntou Cadê o camarão é esse que a galera já vem Tchurururu É só pegar minha força, todo mundo quer fazer Só estar as mãos pulando e descer Sentindo a sensação pra ficar gostoso Só estar sem proteção É tchuru, tchuru, tchararara Faz o teatro com a mão, faz o teatro com a mão Tchararara, faz o teatro com a mão Faz o teatro com a mão, faz o teatro com a mão Faz o teatro com a mão Faz o teatro com a mão, faz o teatro com a mão Tchararara, faz o teatro com a mão Essa pragada é forte, todo mundo quer fazer Só nos deram as mãos e pulas e iam descer Sentindo a sensação, tá gostoso Só descendo até o chão Faz o chão, tá com a mão Mais um chão, tá com a mão Vamos lá pra galera da Secretaria de Saúde Os abusadinhos, os abusados Perdi pra pegar o saco, não é de fogo